Quando a realidade for além, muito além da imaginação Quando os donos da verdade confiscarem a esperança do seu coração Haverá desordem, haverá ruim, custe a falta disso seu Palavras de ordem, gritadas nas ruas, com um beco mesmo Quando as ruas da cidade, no escuro, se tornarem tenebrosos beijos E os rios caudalosos, que te cortam num instante, se mostrarem secos Haverá desordem, haverá ruim, custe a falta disso seu Palavras de ordem, gritadas nas ruas, com um beco mesmo Quando a guerra explodir bem do teu portão Então verás de perto, todo o drama dessa geração Quando a realidade for além, muito além da imaginação Quando os donos da verdade confiscarem a alegria do seu coração Haverá luxo, haverá desordem, haverá tropeço Palavras de ordem, gritadas nas ruas, com um beco mesmo Quando as ruas da cidade, no escuro, se tornarem tenebrosos beijos E os rios caudalosos, que te cortam num instante, se mostrarem secos Haverá angústia, haverá saudade, haverá tropeço Palavras de ordem, haverá tropeço Palavras de ordem, gritadas nas ruas, com um beco mesmo Ilhas de paz, você bem podia ser Nada demais, e sei que um dia ainda vai acontecer Sim, mas até lá